Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou falar da história do Romizetta, o primeiro carro produzido em série no Brasil. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Ajude você também compartilhando esse vídeo. Roda a vinheta! A CIDADE NO BRASIL Antes de iniciarmos a história do Romizetta, vamos voltar um pouco no tempo para entendermos o início da Romizetta no Brasil, com a chegada da família em São Paulo. No final do século XIX, Policarpo Romiz e sua esposa Regina vieram ao Brasil, começando sua vida na lavoura em São José do Rio Pardo, ficando aqui por um tempo. Américo Emílio Romiz nasce em 1896, em São José do Rio Pardo, e eles retornam a Itália 16 anos após seu nascimento. Na Itália, Américo Emílio vai para a guerra, onde conhece sua esposa, Olimpia, e constitui sua família. Olimpia era viúva de guerra e já tinha um filho, Carlos Chichi. A família então retorna ao Brasil, para São Paulo capital, onde Américo Emílio começa a trabalhar como mecânico. Após perdas com a Revolução de 1924 e com seu sócio, a família decide ir em busca de novas oportunidades para a americana e, em seguida, em 1930, para Santa Bárbara do Oeste, onde na época havia uma economia local basicamente agrícola, abrindo a sua primeira oficina mecânica, que era a primeira oficina mecânica da cidade. Carlos Chichi, que havia ficado na Itália, então vem para o Brasil e começa a trabalhar com Américo Emílio. Começaram com uma oficina de concertos mecânicos e vislumbraram uma oportunidade de crescimento. Começaram então a produzir arados, inicialmente com uma pequena fundição. O segundo empreendimento foi o início da construção de tornos, sendo o primeiro torno construído em 1941. Surgia então a IMOR, Indústria de Máquinas Operatrizes HOME. Em 1943, a IMOR já havia produzido mil tornos e tinha 526 funcionários. No final dos anos 40, a HOME fez uma pesquisa e identificou uma oportunidade com a falta de tratores no mercado e passou a produzí-los. Começando inicialmente com o modelo Lans Bulldog e mais tarde com o modelo Toro, sendo a primeira empresa brasileira a fabricar tratores. Depois de um tempo, eles saíram do mercado em função da alta competitividade com os modelos importados e a HOME ficou apenas com a produção de tornos. Carlos Schitt, sabendo do interesse de Américo Emílio por automóveis e mecânica, sugeriu um novo empreendimento, surgido da leitura de uma revista italiana que apresentava o lançamento do ISO Isetta na Itália. Esse carro era a ideia que precisava. Em 1951, Américo Emílio Romi foi eleito prefeito de Santa Bárbara do Oeste pela coligação vitoriosa. Os primeiros protótipos do ISO Isetta surgiram na Itália em 1952, produzidos pela ISO Automoto Vehicle. Inicialmente, a ISO produziu motocicletas e scooters. Em abril de 1953, foi lançado no Salão de Turim o Isetta, que significa pequeno ISO, como veículo popular de baixo custo, nascido de um conceito do engenheiro aeronáutico Hermenegildo Pretti e de seu assistente Pierre-Louis de Rade. Ele tinha chassi tubular, carroceria de aço, capota conversível, duas rodas dianteiras, bitola traseira menor, inicialmente os protótipos tinham apenas uma roda traseira, que logo foi substituída por duas rodas para garantir melhor estabilidade, media 2,25 m de comprimento, 1,34 m de largura, 1,32 m de altura e 1,50 m de entre-eixos. Tinha bitola dianteira de 1,20 m e traseira de apenas meio metro. Além de uma capacidade para apenas motorista e um passageiro, tanque de 13 litros e pesava 350 kg. Tinha desenho em forma de gota, comunicação dos cabos por pequenas roldanas, vidros orgânicos fixos na traseira e nas laterais, quebraventos, parabrisa com vidro temperado, porta que se abria para frente como aviões cargueiros e pequenas rodas. Vinha com motor ISO de dois cilindros de dois tempos, vertical, transversal e traseiro, com bloco e cabeçote em alumínio, movido a gasolina, câmara de combustão hemisférica, 236 cm³, com apenas uma câmara de combustão, carburador Delorto UC24B, taxa de compressão de 6,5 para 1 e 9,5 HP. A transmissão com quatro marchas, também portado, era feita por corrente duplex, dispensando o diferencial. Tinha suspensão dianteira tipo do boné, independente com molejo em borracha especial e amortecedores de fricção, traseira com meias molas, amortecedores telescópicos inclinados e articulações com casquilhos de borracha, e vinha com freios hidráulicos nas quatro rodas. Música 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 Internamente, trazia um pequeno painel com velocímetro e luzes espia, coluna de direção entre os pedais de freio e embreagem, e a alavanca de câmbio ficava à esquerda. Uma das patentes do Izetta se referia à possibilidade de estacionar o carro de frente para a calçada, reduzindo o risco de atropelamentos durante a entrada e saída dos passageiros. Música Encerrou a produção na Itália em 1955, sendo que alguns estudos mostram ter sido encerrada em 1953. Após o término da produção na Itália, a BMW comprou os direitos de fabricação e passou a produzir o Izetta como BMW Izetta, a fim de garantir vendas da marca que caíram com o pós-guerra. Em 1955, foi lançado o BMW Izetta 250, seguido do BMW Izetta 300, e em 1959, foi lançado uma versão de quatro lugares, o BMW 600 e, na sequência, um Coupé BMW 700. Nessa época, os automóveis vendidos no Brasil eram ou importados, já prontos, ou apenas montados. O governo Getúlio Vargas, no pós-guerra, iniciou o processo de industrialização do Brasil, com a criação, em 1951, da CDI, Comissão de Desenvolvimento Industrial, que colocou em prática o planejamento industrial como um dos pilares para o desenvolvimento nacional. A CDI coordenava os trabalhos da Subcomissão de Tratores, Caminhões, Jipes e Automóveis, criada para estimular a implementação da indústria automobilística no Brasil. Produzir o Izetta no Brasil era viável, pois sua produção se encaixava em dois requisitos básicos estabelecidos pela HOME, que era a produção rápida e baixos custos. A estratégia inicial foi agendar uma visita à Itália para negociar um contrato. Em junho de 1955, Américo Emílio Romi e Carlos Schitt viajaram a Milão, onde se encontraram com Renzo Rivolta, o proprietário da ISO. Américo Emílio teve um problema de saúde durante a viagem e Carlos Schitt assumiu a negociação. Foi fechado o direito de licença e os royalties de 3% sobre o valor de venda de cada unidade para a ISO. Isso feito, a HOME importou duas unidades do Izetta da Itália para estudos e testes. A ISO enviou ao Brasil um piloto de testes e técnico, Domenico Stragliotto, que submeteu os carros a testes de rodagem para que se estudasse o comportamento e a durabilidade dos componentes do carro nas ruas e estradas brasileiras. Estava nascendo o Romi Izetta. Tchau. 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 Carlos Schitt, por ser do departamento comercial da empresa, desenvolveu fornecedores locais para os agregados do Romi Izetta, como por exemplo os parafusos e porcas, que por ser de origem europeia, o Romi Izetta usava itens com medidas em milímetros. E no Brasil, por ter uma influência americana nos itens mecânicos, utilizavam mais peças com medidas em polegadas. Em Santa Bárbara do Oeste, foi construído um galpão de 25 mil metros quadrados para as linhas de montagem do Romi Izetta. A Tecnogeral, de São Paulo, foi contratada para produzir os estampos e ficaria responsável por fabricar as carrocerias e chassis em um galpão na rua Brigadeiro Tobias. As carrocerias eram entregues montadas e pintadas na Romi para a finalização do veículo. Motor e câmbio eram importados inicialmente da Itália e os bancos eram feitos aqui no Brasil. O índice de nacionalização do Romi Izetta era de 72% do peso total do veículo, que era para atender os parâmetros de registro de veículo nacional. No dia 30 de junho de 1956, foi apresentado ao vivo, direto da Romi em Santa Bárbara do Oeste, o Romi Izetta número 1 produzido pela Romi, mostrando a realidade da indústria brasileira de automóveis para autoridades, convidados e espectadores do evento. Em 5 de setembro de 1956, ocorreu um desfile que passou pelos principais pontos do centro de São Paulo para o lançamento oficial do Romi Izetta, com diversas unidades do primeiro carro de passeio produzido em série no Brasil. O evento contou também com a benção do cardeal Dom Carlos Carmelo Mota e a mostra para o então governador de São Paulo, Jânio Quadros, que teceu muitos elogios ao Romi Izetta, e a sua esposa, dona Eloá Quadros, que dirigiu uma das unidades e apreciou o modelo. A proposta era lançar o carro inicialmente em São Paulo, para depois lançá-lo em outros lugares, como o que aconteceu principalmente no Rio Grande do Sul e no Amazonas. Nesse momento, a Romi exportava seus tornos para mais de 53 países. Música Tchau, tchau. A rede de concessionárias e assistências técnicas começaram também a ser criadas. A Companhia Distribuidora Brasileira Comércio e Indústria, na Rua Marquês de Ito 133, no centro de São Paulo, foi a primeira a ser criada. O então presidente Juscelino Kubitschek recebeu um telegrama do Sindicato Setorial afirmando a Rumi se antecipou aos projetos governamentais, estabelecendo um marco na industrialização brasileira. Enquanto o governo planejava a indústria nacional, a Rumi já produzia. Um ano antes do lançamento, Américo Emílio Rumi havia comunicado a Jânio Quadros que construiria esse carro, e o governador lhe disse para solicitar o que quisesse do governo. Mas não foi preciso. Américo Emílio estava naquele momento mostrando seu produto e agradecendo ao governador. O Rumi Zeta mantinha as características do modelo italiano, com seu chassi tubular, carroceria de aço, capota conversível, duas rodas dianteiras, duas rodas traseiras, tamanho de bitolas maior na frente e menor atrás, capacidade para duas pessoas, tanque de 13 litros e pesava 350 quilos. Tinha o desenho em forma de gota, vidros orgânicos fixos na traseira e laterais, quebraventos laterais, faróis junto aos paralamas dianteiros com piscas em cima dos faróis, paralamas curtos, parabris em vidro temperado, portas que se abriam para a frente e pequenas rodas. Vinha com o mesmo motorizo de dois cilindros de dois tempos, a gasolina, bloco e cabeçote em alumínio, agora importado, era vertical, transversal e traseiro, câmara de combustão hemisférica, tinha 236 centímetros cúbicos, com apenas uma câmara de combustão, carburador Delortus C24B, taxa de compressão de 6,5 para 1 e 9,5 HP. A transmissão com quatro marchas, também importada, era feita por corrente duplex dispensando diferencial. Tinha suspensão de anteira independente, tipo do boné, com molejo em borracha especial e amortecedores de fricção, traseira com meias molas, amortecedores telescópicos inclinados e articulações com casquilhas de borracha e vinha com freios hidráulicos nas quatro rodas. Internamente, trazia um pequeno painel com velocímetro e luzes espia, coluna de direção entre os pedais de freio e embreagem e a alavanca de câmbio ficava à esquerda. O Home Zeta vinha com alguns diferenciais em relação a outros veículos que eram vendidos no Brasil. Como o formato da carroceria, que permitiu uma instalação dos órgãos mecânicos em posição central, o que permitiu melhor distribuição de peso entre os eixos dianteiro e traseiro, contribuindo para a estabilidade, tinha bloco e cabeçote em alumínio, freios hidráulicos, transmissão de quatro marchas, ótima visibilidade, sistema elétrico de 12 volts, sinalizadores de direção através de piscas e limpador de parabris elétrico, e chegava a fazer 25 km com 1 litro de gasolina. Algumas das características marcantes do Home Zeta eram consideradas puramente aeronáuticas em função das antigas atividades de seus criadores. A carroceria aerodinâmica em forma de gota d'água, visando minimizar a resistência com o ar, porta única frontal trazida dos aviões cargueiros, o que facilitava o acesso ao interior do carro, fortalecendo a estrutura do veículo, cabine vidraçada, como nos caças a jato, possibilitando grande visibilidade, amplo uso de materiais de maior custo, porém leves, como o alumínio injetado ou fundido, o que resultava em alta eficiência energética, menor peso, melhor performance e redução do consumo de combustível, a ergonomia avançada, com os comandos ao alcance das mãos e o cuidado com a localização do centro de gravidade e distribuição de peso, favorecendo assim estabilidade e segurança. Música 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 A campanha do Home Zeta foi apresenta do H. Albert a quatro mãos com a Home para a divulgação do carro e destacando seus diferenciais em grandes jornais paulistanos, como o Estado, os Diários e a Folha, liderando a divulgação publicitária, revistas de ampla penetração, como o Cruzeiro, Manchete, Visão e Seleções, TV com comerciais ao vivo ou filmados e no rádio através de jingles. A campanha do Home Zeta foi a pioneira no país. O foco era a classe A, que compraria o carro para fins de entertainment, e para a classe B, que compraria pelo senso de utilidade. As campanhas aproveitariam a época de compras de Natal quando o consumo é maior. A Home notou um nicho de mercado entre as mulheres que lutavam por maior autonomia, igualdade e liberdade. Tomou então uma atitude social e comercialmente arrojada de enviar grande parte da publicidade e ações comerciais ao público feminino. Concursos também foram criados para premiar com carros Home Zeta a mais bela esportista. Foram organizadas corridas com Home Zetas exclusivamente para mulheres e o carro despertou também o interesse dos artistas. O cinema, a televisão e o rádio estavam em destaque no Brasil. Os artistas tornaram-se proprietários de Home Zetas. A Home Zeta contracenou com Mazaropi, Agnaldo Raiol, Anselmo Duarte, Odete Lara, Dersi Gonçalves, Aurélio Teixeira, Liris Castellani e Camilo Sampaio. Foram realizadas caravanas entre São Paulo e Rio de Janeiro, além de gincanas com Eva Vilma e John Herbert, casal que tinha o maior ibope da TV brasileira, entre outros artistas do cinema, do rádio e da TV. Outra forma de divulgação do Home Zeta foi a criação do clube dos proprietários de Home Zeta com diversos eventos. Em São Paulo, no estádio do Paquembu, foi organizado um evento pela Associação Brasileira das Emissoras de Rádio, onde entrou o clube dos proprietários de Home Zeta com bolas gigantescas no teto dos carros e praticaram futebol automobilístico. Pelé, grande sensação da Copa do Mundo de 1958, visitou Bauru, onde se revelara como futebol e, quando desembarcou, recebeu um Home Zeta. Eva Vilma dirigiu o carro dentro e fora das telas, além de ser a garota propaganda do carro. A primeira matrícula registrada no livro mestre da produção de veículos Home Zeta foi o número de chassis RIP 56001, fabricação TECN-C-121, com o número de motor RIP 56001, carter ISO 225, cor 1952 creme e 1591 vermelho. Tinha pneus com faixa branca e nota fiscal 8647. O carro foi destinado a SA Indústria de Óleos Nordeste. Em 14 de setembro de 1956, nove dias após o lançamento oficial, 540 unidades já haviam sido vendidas. A Home Zeta teve destaque também nas pistas. Foi criada uma categoria voltada para carros de 250 cm³. Corridas em Interlagos e provas de aceleração no aeroporto de Cumbica, ainda uma base militar, e subidas de montanha realizadas no caminho do mar, aconteciam com frequência. As provas em Interlagos ocorriam sem dificuldades mecânicas e com alto índice de segurança, onde os carros obtinham a média de 90 km por hora. Também foram construídos monopostos baseados no Home Zeta. O governo de Juscelino Kubitschek começou em 31 de janeiro de 1956, iniciando um período de desenvolvimento através do seu plano de metas, a fim de regulamentar o setor da indústria automobilística, e foi criado, através do Decreto 39.412, de 16 de junho de 1956, o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, o GEA. O foco era o setor automotivo, definindo as diretrizes básicas referentes à sua implantação, concedendo estímulos aos interessados na produção de automóveis. Um dos decretos, o de número 41.018, de 26 de janeiro de 1957, estabelecia um cronograma que determinava, a partir de 1º de julho de 1957, um índice mínimo de nacionalização de 50% em peso. O Home Zeta atendia esse decreto, pois tinha 72% de nacionalização em peso. No artigo 3º, entretanto, o GEA estabelecia em 4 o número mínimo de passageiros que um automóvel deveria transportar e um mínimo de 2 portas. A intenção era estimular a fabricação de carros de passeio e utilitários. Com isso, a Home perdia esse incentivo. Em 1957, o Home Zeta teve seus faróis reposicionados, mais pra cima e abaixo do quebra-vento, e seu paralama dianteiro ficou mais longo. Ainda em 1957, estava em estudos a produção de novos modelos pela Home através de uma associação com a BMW. O programa fixava como meta a produção anual de 5 mil unidades de diferentes veículos. O modelo A, o Home Zeta para 2 passageiros. O modelo B, uma picape Home Zeta para 250 kg de carga útil. O modelo C, uma picape Home 600 para 600 kg de carga útil. O modelo D, um furgão Home 600, carroceria fechada, para 600 kg de carga útil. E o modelo E, um Home BMW 600, de uso misto, para 4 passageiros, 350 kg de carga útil com duas portas, com lançamento previsto para 1958. Seria necessário um investimento de 535 milhões de cruzeiros. A Home adquiriu uma área de 150 mil metros quadrados para a construção de sua nova unidade industrial e teve o plano para a produção dos automóveis Home aprovado pelo GEA. Em 1957, também, aconteceu a primeira exposição da indústria automobilística brasileira nos saguões do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Os veículos e carrocerias maiores nos Jardins da Praça Salgado Filho. A BMW enfrentava dificuldades financeiras no pós-guerra e acabou cancelando o plano conjunto e o projeto da Home foi suspenso. Em 1958, o Home Zeta passou a ter faróis acima dos paralamas dianteiros nas laterais. O paralama dianteiro ficou mais curto e foi limitado ao oferecimento de cores. Em 21 de novembro de 1958, foi inaugurada a sede do Sindicato da Indústria de Tratores, Caminhões, Automóveis e Veículos Similares. Nesse dia, Américo Emílio Home apresentou o protótipo do Home BMW 600, modelo de duas portas para quatro passageiros, que pretendia fabricar em Santa Bárbara do Oeste. Dois meses antes da inauguração de Brasília, uma caravana partindo dos quatro cantos do país, rumo à capital, foi idealizada para fazer a ligação trans-brasiliana por meio de um cruzeiro de estradas criado pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek. O feito histórico marcou época não só pelo ineditismo de uma ação tão complexa e grandiosa, mas por usar uma frota com 137 veículos nacionais da estrada. As quatro caravanas encontraram-se no dia 2 de fevereiro de 1960. Já na chegada à Brasília, Juscelino Kubitschek desceu do helicóptero e recebeu na coluna leste a bandeira do Brasil. A partir dali, o ex-presidente passou a liderar o cortejo pela futura capital federal, em cima de um homizeta. O clube dos proprietários de homizeta organizou o RAE de São Paulo-Brasília para esse momento. O grupo de automóveis brasileiros e 287 expedicionários desfilou pelas ruas de Brasília ainda não inaugurada. O homizeta passava de dentro da história da indústria automobilística brasileira para dentro da história do Brasil. Em 1959, foi lançado o homizeta 300 Deluxe, com modificações mecânicas visando melhores performances mantendo o consumo. A BMW, que havia assumido a marca na Europa, passou a fornecer os motores para a home. O motor BMW, de quatro tempos a gasolina, tinha um cilindro e câmara de combustão hemisférica, com cabeçote em alumínio com válvulas em V e fluxo cruzado cross-flow. Teve o curso e o diâmetro dos cilindros aumentados, passando a ter 298 centímetros cúbicos, 13 HP de potência, taxa de compressão de 7 para 1 e carburador Bing. O sistema elétrico passou a contar com motor de arranque dínamo starter, regulador de voltagem, velas Bosch W240 T1 de 14mm, novo desenho da suspensão dianteira com mola na vertical e amortecedor telescópico de dupla ação e painel e acionadores redesenhados. Recebeu direção de três raios na cor verde bege, setas centralizadas, cano curto de abastecimento de óleo e carenagem do motor com a marca BMW. Com isso, ganhou uma indirigibilidade principalmente em subidas. O novo motor permitia alcançar a mesma velocidade de cruzeiro, mas em menor tempo. Em 1959, o almirante Lúcio Meira, presidente do GEIA, visitou as instalações da Romi em Santa Bárbara do Oeste, onde conheceu a fábrica de tornos e também a linha de montagem do Romi Zeta. Em 13 de março de 1959, o Camilho Romi faleceu por ocasião de um derrame. Em 1960, o Romi Zeta sofreu mais algumas alterações. O volante na cor bege voltou a ter apenas dois raios, passou a ter cano longo de abastecimento de óleo e carenagem do motor sem a marca BMW. A partir de 1960, a indústria automobilística brasileira o GEIA crescia vertiginosamente com marcas como a VMAG, Volkswagen, Sinca, Willys, Toyota e FN de motores. Com isso, o ciclo natural de vida do Romi Zeta estava no final. Até porque os decretos do GEIA, deixando de fora o Romi Zeta por não ser um veículo de duas portas e quatro lugares, deixava seu valor valor mais alto em função do custo de fabricação elevado por não ter os benefícios que favorecia as outras marcas. E ficava com valores muito parecidos aos valores de carros de maior porte. O Romi Zeta teve sua produção planejada para ser comercializado até o final de 1961, com a formação de estoques para comercialização do modelo. Também contou para o término da produção a falta de um parceiro tecnológico com quem pudesse contar com parte dos investimentos. No dia 13 de abril de 1961, o último Romi Zeta deixou a linha de montagem conforme o planejado. Foi despachado no dia 1º de dezembro de 1961 para venda pela Premier Importação e Exportação em São Paulo. Então, depois de cerca de 3 mil unidades produzidas em Santa Bárbara do Oeste, o Romi Zeta entrava para a história brasileira como pioneiro, o primeiro carro fabricado em série no Brasil. Em 1986, as indústrias Romi fizeram uma homenagem com um anúncio relembrando o desfile de lançamento e, até hoje, o pequeno grande carro é lembrado e comemorado. Hoje, a Indústrias Romi é uma empresa de renome internacional, cujos produtos e serviços são consumidos no mercado nacional e exportados para todos os continentes. São três unidades fabris, sendo 11 no Brasil e duas na Alemanha, que ocupam mais de 170 mil metros quadrados de área construída. Sua capacidade de produção de máquinas industriais é de aproximadamente 2.900 máquinas por ano e a de fundidos é de aproximadamente 50 mil toneladas por ano, com rede de distribuidores e instituições subsidiárias localizadas nos Estados Unidos, Itália, Alemanha, Inglaterra, Espanha, França e México. A Romi criou, em 1957, a Fundação Romi, uma instituição beneficente de educação e assistência social organizada a fim de promover o desenvolvimento social e humano através da educação e cultura, onde existe o Centro de Documentação Histórica, espaço vivo de preservação da história que atua na guarda, conservação e disponibilização do acervo da Fundação Romi e das Indústrias Romi, com destaque para o acervo do Romi Zeta, além de resgatar todo o passado histórico de Santa Bárbara do Oeste e região. Seu acervo dispõe de registros que datam desde o fim de 1850 até os dias atuais, que pode ser consultado por qualquer pessoa. É a memória do Brasil sendo preservada. Aqui finaliza a história do Romi Zeta. Compartilhe o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho